A casa estava recheada, mas essa ocorrência aí começou na 020, com atitude bem suspeita de um casal que estava num carro. Quando eles avistaram a polícia, a viatura, ficaram muito nervosos. E é lógico que a polícia está atenta a tudo e foi ver por que esse pessoal estava nervoso. Depois da abordagem, olha a sorte desse pessoal. Tinha até um comprovante de endereço que facilitou bastante aí a sequência dessa ocorrência. Eu vou conversar agora aqui com o capitão Rossocaua. Ele até me ensinou a falar sobre o nome dele aqui, viu, Marcelo? Até roupa o capitão tinha de uma empresa de energia que era para disfarçar, né? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Pois é, a equipe do Thor estava deslocando para 020 ao visitar esse casal nesse carro. Aí o casal demonstrou uma certa nervosismo com a presença da equipe. A equipe do Thor, que nunca leva dúvida para casa, resolveu realizar a abordagem. A abordagem lá verificou que os dois usavam um uniforme de um apressador de serviço para a Enel. E, consultando o antecedente dele e realizando a busca no veículo, descobriu que tinha uma porção de droga considerável. Tinha também várias passagens por tráfico de drogas. Os dois tinham passagens por tráfico de drogas. E, durante a entrevista, a senhora lá disse que tinha droga na casa dela. E, Franque, eu entro a entrada para as equipes e lá entraram e encontraram essa mala recheada de drogas, né? E não era pouca coisa, não. A gente está vendo nas imagens aí, ó, bastante coisa. Olha só. Deu até para fazer a abreviatura ali do pessoal da polícia. E isso está cada vez mais comum, né, Thor? Sim, foi muita droga, né? Se observar que teve, são 15 tabletes de cocaína, dá um prejuízo de mais de 500 mil reais para os traficantes aí. E o crime está migrando para alguns outros tipos de modalidade, né? Reduzimos o roubo de veículo no estado de Goiás. No entanto, o tráfico de drogas está evoluindo, porém, a gente está combatendo com muita força.